Abertura Hoje em dia, quando falamos de atletismo de meio fundo e fundo, pensamos, invariavelmente, na hegemonia de alguns países da África Oriental, especialmente o Quénia, mas nem sempre foi assim. Nos anos 20 do século passado, um dos maiores corredores que o atletismo já viu, para muitos o melhor, impôs o seu domínio de forma incontestável. Este fantástico atleta, que ficou conhecido como o Rei dos Corredores ou o Finlandês Voador, estabeleceu 22 recordes do mundo oficiais em distâncias entre os 1500 metros e os 20 quilómetros e conquistou 9 medalhas de ouro e 3 de prata em 3 edições dos Jogos Olímpicos entre 1920 e 1928. Pavo Nurmi nasceu a 13 de julho de 1897, em Turku, uma cidade portuária na costa sudoeste da Finlândia. Filho de Johann Friedrich Nurmi, um carpinteiro, e de Matilda Virhelmina Leinen. Os seus irmãos, Siri, Sara, Marti e Larria, nasceram em 1898, 1902, 1905 e 1908, respectivamente. Em criança, Nurmi e os amigos foram inspirados pelo corredor de fundo inglês Alfred Schropp. Eles costumavam correr ou caminhar 6 quilómetros para nadar em Ruiçalo e voltavam, ocasionalmente, duas vezes por dia. Nurmi terminou os estudos com uma média de 9.38 em 10. O seu pai morreu em 1910 e um ano mais tarde a sua irmã mais nova. Ele trabalhou nas docas e como moço de regados para uma padaria. Nurmi, então com 15 anos, foi inspirado para se tornar corredor pela incrível proeza do atleta finlandês Hannes Kuller-Meinen, nos Jogos Olímpicos de 1912, em Estocolmo. Kuller-Meinen colocou a Finlândia no centro das atenções internacionais ao conquistar 3 medalhas de ouro em provas de longa distância. Pouco depois, ele comprou o seu primeiro par de sapatilhas de corrida e começou a treinar a sério. Com 1,74 de altura e pesando 65 quilos no seu auge, Pavel Durni foi idealmente feito para corredor de longa distância. Em termos de conhecimento básico de treino, ele foi autodidata. Ele foi um dos primeiros atletas de topo a ter uma abordagem sistemática no treino. Caminhada, corrida e ginástica foram os principais elementos do seu rigoroso regime de treino. A sua principal inovação em treino foi correr a maior parte da corrida ao mesmo ritmo. Pelo facto de correr com um relógio, Nurni, ao contrário de outros atletas, sabia qual era o seu ritmo e podia planear a sua estratégia para vencer. Até então, os corredores realizavam voltas relativamente lentas, conservando as suas forças até à última volta, quando sprintavam até à meta. Em 1914, Nurni juntou-se ao clube desportivo Turum Urheiluíto, em Turcum, que representou durante toda a sua carreira. Em 1916, não se realizaram Jogos Olímpicos devido à Primeira Guerra Mundial. A 29 de maio de 1920, estabeleceu o seu primeiro recorde nacional, correndo 3 mil metros em 8 minutos, 36 segundos e 20 centésimos. Em julho, na qualificação para os Jogos Olímpicos, venceu as provas de 1.505 mil metros. Nos Jogos Olímpicos de Antuérpia, perdeu a sua primeira corrida, os 5 mil metros, para o francês Joseph Guillemot. Esta seria a única derrota para um estrangeiro numa final olímpica durante toda a sua carreira. Nurni conquistou a medalha de ouro nas provas de 10 mil metros, corta-mato individual e por equipas. Depois dos Jogos Olímpicos de Antuérpia, Nurni continuou a ganhar. A 22 de junho de 1921, em Estocolmo, estabeleceu o seu primeiro recorde do mundo, ao correr os 10 mil metros em 30 minutos, 40 segundos e 20 centésimos. Depois disso, ele estabeleceu novos recordes do mundo, em distâncias dos 1.500 metros aos 10 mil metros, correndo com o seu cornómetro na mão. Em vez de se preocupar com o que os adversários faziam, Nurni estava mais interessado em cumprir as metas estabelecidas pelo seu relógio. No final de 1923, Nurni detinha recordes do mundo na milha, nos 5 mil metros e nos 10 mil metros, um feito que nunca antes havia sido alcançado ou voltou a ser. A sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris esteve em risco devido a uma lesão no joelho, na primavera de 1924, mas ele recuperou e retomou o seu treino duas vezes por dia. A 19 de junho, Nurni experimentou o calendário olímpico de 1924, no estádio Elain Tarjá, em Helsínquia, correndo os 1.500 metros e os 5 mil metros numa hora, estabelecendo novos recordes mundiais para ambas as distâncias. Os Jogos Olímpicos de 1924, em Paris, foram o melhor momento do atletismo finlandês e de Pavo Nurni em particular. Em seis dias, Nurni ganhou cinco medalhas de ouro, três em provas individuais e duas em provas por equipas. O seu feito mais lendário foi ganhar os 1.500 e os 5.000 metros, com menos de duas horas entre as duas finais. Ele também venceu a prova individual de corta-mato e liderou a Finlândia à conquista da medalha de ouro nas provas de corta-mato e 3.000 metros por equipas. A revista francesa Miroir Desport escreveu Pavo Nurni está para lá dos limites da raça humana. Em 1925, Pavo Nurni fez uma digressão pelos Estados Unidos. Durante cinco meses, ele correu 55 vezes e realizou inúmeras corridas de exibição. Venceu 53 das suas corridas, abandonou uma vez e perdeu apenas numa ocasião. A maior parte dessas corridas realizou-se em pista coberta. A imprensa chamou-lhe o finlandês voador, o fantasma finlandês ou a maravilha finlandesa da corrida. É possível que esta digressão o tenha fatigado, porque Nurni perdeu algum fogo. Ele começou a vencer por margens menores e nunca melhorou os três recordes mundiais que havia estabelecido em 1924 nas provas de 1.500, 5.000 e 10.000 metros. Apesar do declínio, Nurni foi aos Jogos Olímpicos de 1928 em Amsterdão. Ele sabia que se tivesse um bom desempenho, isso lhe abriria a porta do potencialmente lucrativo Circuito Americano de Pista. Ele ganhou a medalha de ouro nos 10.000 metros e levou a prata nos 3.500.000 metros. No outono de 1928, numa entrevista a um jornal sueco, Nurni disse, isto é absolutamente a minha última temporada na pista. Estou a começar a ficar vendo. Eu corri durante 15 anos e já tive o suficiente. Mas ele decidiu continuar, fazendo a maior parte das corridas no estrangeiro daqui em diante. Em 1929, ele embarcou na sua segunda digressão americana e no ano seguinte ele estava de volta em forma para quebrar recordes, estabelecendo novas marcas mundiais nas 6 milhas em Londres em junho e nos 20 quilómetros em Estocolmo em setembro. No início de 1932, Pavo Nurni treinou arduamente para a sua quarta Olimpíada, talvez mais determinado do que nunca. Ele queria defender o seu título nos 10.000 metros, mas a sua maior ambição era coroar a sua carreira com uma medalha de ouro na Maratona dos Jogos Olímpicos, como Anes Kohlermainen tinha feito em 1920. No entanto, na primavera, Nurni foi suspenso da competição internacional pela Federação Internacional de Atletismo Amador após acusações de profissionalismo. Alegadamente, ele já não era um amador. Tinham-lhe sido pagas despesas de viagem para uma digressão pela Alemanha em 1925. Nurni foi para Los Angeles em todo o caso, ficou na Aldeia Olímpica e continuou a treinar. Apesar dos apelos, Pavo Nurni nunca teve autorização para competir nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Ele afirmou que se tivesse competido, teria vencido a maratona por cinco minutos. Uma vez suspenso e apontado como profissional, Nurni não voltou a ser autorizado a competir no estrangeiro. No entanto, a Federação Finlandesa de Atletismo nunca aceitou a sua sentença e ele continuou a correr no seu país até 1934 como um amador nacional. A última corrida de Pavo Nurni foi uma vitória nos 10 mil metros em Vipuri a 16 de setembro de 1934. Depois de se retirar da competição, Nurni tornou-se um empresário e empreiteiro. Além dos negócios, Nurni, por vezes, treinava outros corredores finlandeses. Nos anos da Segunda Guerra Mundial, a sua fama foi usada para conseguir apoio para a causa finlandesa, especialmente na América. No início de 1940, Pavo Nurni foi para os Estados Unidos para arrecadar fundos para o seu país que, nesse momento, estava a travar uma guerra desigual contra a União Soviética. Em 1952, os Jogos Olímpicos tiveram lugar em Helsinki. Como era tradição, a tocha com a chama olímpica foi transportada por um grupo de corredores desde a Grécia até à Finlândia. Ninguém sabia quem seria o último corredor, aquele que iria trazer a tocha até ao estádio para acender a chama olímpica para esses Jogos. Quando o placar elétrico mostrou a tocha olímpica será levada para o estádio por Pavo Nurni, a multidão de 70 mil pessoas ficou atordoada em silêncio. Em seguida, um enorme ruído encheu o estádio e muitos finlandeses desataram em lágrimas. Nurni trabalhou arduamente toda a sua vida e nunca se reformou, embora uma trombose o tenha feito acalmar em finais da década de 50. Em 1967, ele sofreu um novo ataque. No ano seguinte, criou uma fundação para estudar essa doença, proporcionando instalações para os investigadores poderem trabalhar e uma elevada quantia de dinheiro. Pavo Nurni morreu em Helsínquia a 2 de outubro de 1973. A 11 de outubro, teve um funeral de estado com todas as honras e foi enterrado na sua cidade natal de Turco. Desde a sua morte, foram erguidas estátuas dele por toda a Finlândia e na sede do Comitê Olímpico Internacional na Suíça. Foram emitidas medalhas e selos em sua homenagem e um asteroide recebeu o seu nome. Em 1987, o Banco da Finlândia emitiu uma nota de 10 marcas com Nurni de um lado e o estádio Olímpico do outro, tornando-o o único atleta olímpico de sempre a ser retratado na moeda de qualquer país. A revista Time elegeu Nurni como o maior atleta olímpico de todos os tempos em 1996 e ele foi um dos primeiros 12 atletas a entrar para o passeio da fama da Associação Internacional de Federações de Atletismo em 2012. Marty Yukola, um famoso jornalista desportivo finlandês, escreveu em 1935. Havia algo de desumanamente austero e cruel sobre ele, mas ele conquistou o mundo de forma simples, com uma determinação que tinha um poder sobrenatural. e aí e aí e aí e aí e aí